Quando eu tô em casa, eu gosto de ouvir um bom rock e roll, com aquele temperinho de psicoderia. É por isso que eu só ouço esses danados do Arcade Fire. Blink One or Two, eu gosto muito. Conhecer esse menino que veio de Londres e hoje eu pego no compasso com o Sam Smith. Achou que eu não ia descobrir um Lola pra chamar de meu? Sabe de nada, inocente. Descubra seu Lola a partir de sexta-feira, no Globo Play e no Multishow. Essa Cisa é extraordinária.